Pra você que tava triste, o palhacinho do circo voltou, isso mesmo, o CEO do JP Morgan decidiu de novo falar sobre... Sobre o que? Sobre Bitcoin, obviamente, né? Ah, gente, eu dou tanta risada com esse tipo de coisa, né? Eu adoro fazer esse conteúdo, porque deixa o nosso dia mais leve, né? Então vamos começar, meus amigos. O primeiro link na descrição é o da Binance, tá? Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então bora lá. Bom, o presidente do JP Morgan, ele deu um depoimento interessante a respeito de Bitcoin, tá? Mas antes de eu falar o que ele passou, é interessante explicar porque que ele é um palhaço, tá? Em 2017, esse cara, ele ficou famoso, por quê? Ele, em um momento que ninguém tinha coragem de falar a respeito de Bitcoin, ele foi lá e falou. Ele abriu o bico, né? Então a gente até tinha uma ou outra personalidade que falava a respeito de Bitcoin ou de criptomoedas, mas não era ninguém que tinha uma relevância pro mercado financeiro. E esse cara, né? CEO do JP Morgan, né? JP Morgan tem uma relevância pro mercado financeiro. Então ele falou assim, mano, eu vou falar, vou falar. Daí, deu uma repercussão muito grande. O Bitcoin caiu quase 50% no dia seguinte, logo após a fola dele, na verdade, e teve uma recuperação estratosférica. Foi para valores inimagináveis. Ou seja, o tiro saiu pela culatra, né? E o que ele disse na época, que o Bitcoin era mais de bandido. E agora, aliás, depois de um outro momento, ele fez a mesma coisa, só que a variação foi menor. Ele falou sobre Bitcoin, ah, Bitcoin não presta, moeda de bandido e tal. E caiu, depois voltou. E depois disso, o JP Morgan, ele começou com um projeto, né? Um projeto secreto aí, não vou falar nada, ó. E daí, eles falaram assim, olha, pode ser que o Bitcoin não preste, mas blockchain, que é a tecnologia que está por detrás, presta. E daí, eles falaram, olha, se tivesse um sistema, uma criptomoeda que não fosse descentralizada, fosse emitida por um banco, por exemplo, tipo o JP Morgan, por exemplo, né? E essa moeda, ela tivesse todas as características do Bitcoin, só que fosse gerida por uma empresa. Aí, seria a moeda perfeita. O que aconteceu? A Ripple foi... E lançou o projeto antes dos caras. Lançou o XRP antes dos caras, listou em corretora, fez tudo o que vocês imaginam. E daí, perguntaram para ele, o que você acha da XRP? É justamente aquilo que você estava sugerindo. Ele falou, não, o XRP não é uma boa, porque a gente não conhece muito bem a Ripple e tudo mais. E o que aconteceu é que, depois de um tempo, eles anunciaram, ó, agora o JP Morgan está fazendo um projeto de criptomoeda, né? De remersas interbancárias e tudo. A mesma coisa que o XRP é, só que na versão JP Morgan. Então, agora, depois de passar toda essa vergonha, né? Os caras não... Nossa, os caras não cansam de passar vergonha. Depois de passar toda essa vergonha, tem aqui, ó, a matéria de quem? Do Portal do Bitcoin, escrita pelo Wagner Higgs. Bom, eu vou resumir aqui para você, não vou ficar lendo a matéria, acho que é melhor eu resumir. O cara, ele chegou e falou o seguinte, que ele não se importa com o Bitcoin, ele não sabe em qual caminho o Bitcoin vai, ele não liga e ele não sabe. Mas o que ele sabe é que ele já passou por muitas bolhas financeiras no mercado, sugiro que o Bitcoin é uma bolha. Citou até o caso das .com. Citou o caso da bolha das tulipas do ano 1600. Como se ele tivesse passado por essa bolha, né? E falou assim, ó, já passei por muitas bolhas, eu sei que essas coisas vêm e vão e tudo mais, né? Eu não me importo com esse tipo de coisa. Só que o engraçado é que o próprio banco, o J.P. Morgan, já trabalha com investimento em ETF de Bitcoin, né? Ou seja, peraí, tá meio estranho esse papo aí, né? Tem alguma coisa que não tá batendo. J.P. Morgan tá mandando relatório de movimentação do Bitcoin pros clientes VIPs deles e tudo mais. Então, assim, como que ele não se importa com o Bitcoin, né? Será que seria mais uma pessoa responsável, mais uma pessoa tentando modificar a opinião dos outros pra dar tempo de comprar mais? Porque, assim, o Edilson do Investimentos Digitais, né? Eu não sei nem onde que ele pegou essa frase, mas é perfeita, né? Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles lutam contra você, depois você vence. Então, quando você vê a questão do Bitcoin, por exemplo, até 2016 todo mundo ignorava. Em 2017, alguns palhaços como esse cara aí riram do Bitcoin. E agora o que tá acontecendo é que o Estado tá lutando contra o Bitcoin. Tá lutando pra tentar, em alguns lugares do mundo tá sendo proibido, em outros tá sendo liberado, entre aspas, mas regulamentado. Então tá havendo uma luta contra isso. E o Bitcoin, aparentemente, tá vencendo. E esse tipo de gente são pessoas que muitas vezes são ligadas ao mercado financeiro tradicional, eles têm muita relevância em algo que eles fazem e querem opinar e se posicionarem como gurus de todas as áreas, né? Então, se eu estudei pra ser um arquiteto, por exemplo, eu posso ter muita noção a respeito de matemática, mas efetivamente eu posso ser bom em construir uma casa. Mas isso não significa que eu vou ser bom em decidir sobre obras de arte. Pode ser que não, né? Nesse caso, o cara, ele é, entre aspas, um especialista no mercado financeiro tradicional. Não significa que ele vai entender alguma coisa ou vai ter um parecer inteligente a respeito de criptomoedas. A única coisa que ele disse que se aproxima da verdade, mas não necessariamente é verdade, é se você pede dinheiro emprestado para comprar Bitcoin, você é um idiota, né? Só que assim, depende, né? Você é um idiota se você pedir dinheiro emprestado e o Bitcoin não valorizar. Se você pedir dinheiro emprestado e você fez uma análise correta e realmente o Bitcoin valorizou, então não vão te chamar de idiota, né? Não é sensato, eu concordo que não é sensato você pegar dinheiro emprestado para comprar Bitcoin. Na verdade, de pegar dinheiro emprestado para nada, normalmente não é algo sensato, né? A não ser que você realmente tenha a necessidade de, mas Bitcoin não é necessidade para ninguém. Então, talvez eu seja sensato, mas idiota é no final como que esse cara vai estar ou não, né? Se ele comprou Bitcoin em 2017, vendeu em 2018, isso com dinheiro emprestado, aí ele vai ser um idiota. Agora, se ele comprou em 2017 e vendeu em 2021, quem é que vai ter a cara e a coragem para chamar esse infeliz de idiota, né? Obviamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais. Obrigado por ter assistido.